Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo galerinha E meu, se você não deixar o like no vídeo agora, quando eu contar até 3 galerinha Eu vou pular aqui nessa lava e vou ficar aqui preso pra sempre Então eu duvido que você deixe o like antes de eu pular ali Se você não deixar o like eu vou pular nessa lava e não vou sair nunca mais E vou acabar morrendo galerinha Então se você quer salvar a minha vida, você deixa o like hein Vamos lá, 3, 2, 1 e... Deixa o like, galerinha deixa o like, eu tô esperando Você deixou o like né Ainda bem galerinha, achei que eu ia morrer agora hein, meu Deus do céu Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e me segue lá no Twitter No Instagram... no Instagram... no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, fica aqui com o vídeo agora, valeu! Estranho né, depois que a gente chegou aqui nesse lugar você não me falou mais nada Você tava toda falando e tudo mais quando a gente tava vindo pra cá Ai meu Deus, mas tudo bem né, eu vou te proteger e tudo mais Ai meu Deus, meu subconsciente diz uma coisa mas o meu corpo responde outra Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo Meu Deus do céu Ai não, eu tô vendo coisa, não, não, eu tô vendo coisa Ai ai, eu queria saber o seu nome E... Você não vai mesmo falar comigo? Por que você tá falando tanto comigo? Fala comigo! Eu tô ficando bravo Por que você não fala comigo? Você sabe que eu amo você! Boruto, Boruto! Quem tá falando comigo? Sou eu! Ah, tio Sasuke? Não fala por fala Fala na sua mente mesmo Tá, tudo bem, cadê você? Olha pra cima Pra cima? Shhh! Cadê você? Aqui, ó, aqui no palácio, aqui na frente Eu não tô te vendo Aqui, ó, aqui do ladinho Agora eu tô te vendo, oi Tá, ó Eu vou te tirar daí, tá? Não mexe em nada Finge que não tá acontecendo nada, entendeu? Não, tio Sasuke, eu quero ficar aqui Quê? Eu quero ficar aqui Ela é minha nova mulher Eu quero ficar aqui com ela Você não tem vergonha não, Boruto? Eu quero ficar aqui com ela, tio Sasuke Isso aí, é um genjutsu, Boruto! Isso não é um genjutsu, isso é realidade Ah, lógico que é Você acha que não é uma realidade isso? Não É sim Não é Me prove então que não é Ah, é? É Sarada Tem que ter em ela Quem que você prefere, ela ou a Sarada? Ela Ah Você é bom, você casou com a Sarada Eu não casei com ninguém não, eu vou casar com ela E seus filhos? Que filhos? Saruto Naomi E Tati Ai, a minha cabeça Isso é muito confuso Isso é muito confuso pra mim, mas Eu tenho que obedecer ela, tu Sasuke Ela é minha dona agora Ai, Boruto Ai, você Sai daqui, Boruto Não encosta a mão nela Vai pra lá Vai pra lá, Boruto Não encosta a mão nela Eu vou ter que te Eu vou ter que te prender Não encosta a mão nela, tu Sasuke Sai daqui Jutsu, seu lamento Não Não, não Chubaku Tensei Não faz nada com ela Não faz nada com ela Não adianta você Agora Você Você vai pagar pelos seus crimes Não, 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 não Calma, isso é um genjutsu Você tá sendo controlado Não faz nada com ela Não faz nada com ela Não faz nada com ela, tu Sasuke, por favor Veloz, que eu faço Toma sua Quem manda você tentar controlar o Boruto Volta aqui O que? Você é veloz, então Não, tio Sasuke Não faz isso Não faz isso Não sai daí Não faz isso Eu vou ter que Volta aqui Eu vou ter que ajudar Vou ter que ajudar ela Vou ter que ajudar ela Ah Para, tio Sasuke Não, para Para Chubaku Tensei Não Ah, droga Chubaku Tensei Não Eu quase me prendi Boruto Olha o que você está fazendo, Boruto Mas ela É Gente, eu não sei mais o que é verdade Eu não, eu tô Eu não sei mais o que é verdade Você está em controle mental Ai, você não entende Eu tenho que utilizar Chubaku Tensei Eu tenho que utilizar aqueles treinamentos Que eu fiz caindo É verdade A Sarada é minha esposa Sua maldita Eu nunca vou te perdoar Por ter me feito fazer isso Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Ah Eu vou ter que ajudar, tio Sasuke Ah Isso Boa, você está voltando assim já Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela está aqui, ela está aqui Vem cá Cadê? Achei, tá Distrai ela, distrai ela Eu não vou te perdoar Olha o que você fez Eu falei Vai de Sasuke Eu destraio E você vai E ataca Eu não vou perdoar você Por ter feito eu esquecer meus filhos E por ter feito eu esquecer a minha esposa Isso Ah Sua maldita Não perdoa ela Vai o branco Isso, isso, isso Ela é muito forte Ela é muito forte Eu nunca vi esse tipo de Gengar de Sasuke Eu nunca vi isso Eu também não É muito O que? O que? Ela ainda está viva Depois desses golpes todos Ela é forte, eu estou falando O controle mental dela é muito forte Cuidado que ela se vai jogar Esses corações em você E ele estiver aceso Ela vai te pronunciar também de Sasuke Calma, calma Eu treinei muito minha mente Esses dias atrás aí Antes de vir te buscar Você sabe que você ficou alguns dias aqui, né? Alguns dias? Cadê ela? Cadê ela? Ali Ali o Sasuke, vamos Onde, onde? Aqui Como que ela consegue? Ela é muito veloz Ela é muito forte O Sasuke, algum vai ter que distrair ela Para a gente matar ela Para a gente derrotar ela Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte O que? Vou prender ela no Shubaku Tensei E você joga tudo nela, entendeu? Certeza? Tenho Tá bom Vai, 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 vai Tchumaku Tensei Boa, 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 boa Agora você joga tudo nela, entendeu? Tudo bem Eu vou entrar ali Como que ela Escapou desse lugar? Não sei também Ela é rápida, ela é forte Você não vai Isso, isso, isso Você fez eu esquecer a mulher Da minha vida Ah, sua maldita Eu nunca vou Maldita Isso, isso Isso Esse lugar aqui Então é a dimensão Você nunca tinha vindo aqui, né? Não Tchumaku, me dá uma coisa para comer Pelo amor de Deus Calma, calma Eu tenho aqui Eu trouxe algumas coisas A lá da tua festa Vem cá Cadê você? Aqui achei você Meu Deus, Tchumaku O que aconteceu? Eu só me lembro de estar dormindo com a salada Do nada eu acordar aqui E ver você E eu não lembro de muita coisa É, então A gente acordou de manhã E a gente viu que estava tudo sumido, sabe? Eu só sentia sua presença de chacra sumindo do nada E que potabilidade foi aquela que você usou em minha telecinese? Ah, coisas que eu aprendi recentemente Faz de novo, deixa eu ver Olha, presta atenção Não vou falar nada, hein? Olá, baruto Tudo bom? É na minha cabeça, é isso? Sim Quer ver? Eu vou ficar muito longe daqui Isso não é possível Boruto, você está me escutando? Meu Deus Tchumaku Que habilidade incrível Sim Então eu posso te comunicar com você De longe Isso vai ser muito bom para nossas missões, entendeu? Isso é bom também para a gente fazer algumas missões Quando for, tipo Se infiltrar e tudo mais, sabe? É muito bom mesmo Mas agora a gente teve que se atualizar Porque os inimigos também estão aprendendo habilidades parecidas com essa, entendeu? Então Eu ouvi falar que existe um garoto que é especial E ele tem um KGNK, sabe do que? Do que? De diamante Ai meu Deus Cadê você, Dito Sasuke? Calma Eu vou Calma Ai Ai Aonde? Ai, tudo bem? Ai, beleza Se o Sasuke vem aqui Hum Era a impressão minha Ou isso que a gente acabou de enfrentar É uma Uma mulher Com o KGNK muito forte É, é isso mesmo É isso mesmo Então aqui, Sasuke Deve ter, sei lá Algumas pessoas Ou alguém, tipo Fazendo isso, sabe? Liberando o KGNK A gente podia procurar por aqui Será que tem a ver? Será que tem a ver algum Zetsu negro aqui? Pera aí Zetsu negro teria a ver com o Kawaki? Eu acho que eles estão trabalhando junto agora, Tio Sasuke Será que? Pera aí O que? Isso me lembra uma história Que história? Não lembra muito a história do Madara? Madara e Obito Momoshiki e Kawaki Isso é verdade Isso é verdade mesmo Ah Esse Zetsu negro Ele sempre fica no nosso caminho, né? É Ele tá planejando alguma coisa Eu juro pra você Eu também acho Mas, Tio Sasuke O que? Eu tô sentindo algumas presenças ali Parece... Não, não, não Não pode ser É É? É Tio Sasuke, você tá preparado pra derrotar alguns Zetsu? Você... É impossível Eu tô falando que eles estão trabalhando juntos, Sasuke Eu tô falando que eles estão trabalhando juntos Ai, droga Então era isso mesmo O tempo todo Se não fosse você de Sasuke Acho que eu estaria empilhado até agora Então vamos derrotar eles Que vai saber o que eles estão fazendo pelo mundo Ah, Sasuke 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 E você aqui é Essa voz Ele é o Zetsu É o Zetsu mesmo Sasuke Olha, parece que você veio visitar Eu, o seu grande amigo Zetsu negro Que amigo, o quê? Esse cara me irrita Zetsu, por que você tá fazendo um monte de gente Porque quem cai é pra atacar a gente? O que você tá planejando? O propósito principal É porque Um grande mal vai até vocês A vila inteira será devastada Pelo meu exército de quem cai Como se a gente fosse deixar Neto Sasuke É verdade Eu já derrotei várias dos seus lacaiuzinhos Você promete Força em troca do corpo deles, né? Mas eu sei que você quer alguma coisa maior no futuro Não é só isso de invadir a vila Ah, Sasuke, você é esperto mesmo Parece que você tá entendendo as coisas, né? Cada corpo que eu acabo possuindo Despertando poder Acaba evoluindo mais no meu corpo principal A verdade é que vocês nunca viram eu Principalmente Que? Então eu expliquei só umas cópias dele, tu Sasuke Isso daqui nunca é o corpo original dele Ele nunca... Peraí, você nunca se mostrou? De onde eu acho Que várias pessoas já fizeram isso? Você não lembra? A época do Pain? O quê? É parecido isso Ele tá usando vários corpos, tá vendo? Boruto Esse cara Eu acho que isso não é nem 1% do poder dele Que o Sasuke Eu acho que também não Eu acho que isso não é nem 1% do poder dele Então ele já fez isso várias vezes Ele fez na época do Madara Fez com o Pain Fez com muita gente Então imagina o poder dele Se ele tá absorvendo todo mundo Meu Deus do céu Desde aquela época Eu não quero nem imaginar Será que ele deve ter algum tipo de olho Se precisar com ele também? Já que Ele tava junto com o Madara, né? Ele tava junto com o Pain Sim, pensando bem Ele é da antiguidade Ele tem muitos anos Eu acho que... Essa história é muito parecida com... Com... O Hagoki Será? Será que ele tem alguma coisa a ver? Ai, meu Deus do céu Tá, a gente tem que pesquisar mais Tem que pesquisar mais Ou é dois inimigos Ou é um inimigo Ai, meu Deus do céu Mas o Hagoki não é nosso inimigo É, então Esse é a razão, entendeu? Ai, meu Deus do céu Pelo menos a gente tem ele com a gente agora O Antio Sasuke Pra ajudar a gente Porque ele é um garoto muito forte Só não pode irritar ele Tá Só uma pergunta Me fala que a Sarada não sabe que eu fui empionizado com isso Por favor, fala que não Sua sorte, eu falei Que você foi em outra vila comprar alimentos Porque o pessoal tava com fome Ufa Meu Deus do céu Eu te devo uma, juro Eu te devo muito Mas o Saruto viu você saindo pela janela Eu falei pra ele não contar Ai, meu Deus Meu Deus Logo o Saruto, viu? É E agora? Eu falei pro Saruto Que aquela moça ia só curar você Você tava meio gripada Ai, eu espero que ele acredite, né? O Antio Sasuke Vamos voltar pra vila agora Pra resolver as coisas Depois a gente tem que vir aqui nesse lugar E ver aonde que tá sendo feita essa pessoa Sabe? Aonde que eles fazem isso É Em algum lugar daqui Deve ter pessoas muito poderosas Então Imagina O poder do Zetsu principal também Eu tô agora imaginando o tamanho do poder Ai, meu Deus do céu Vamos voltar pra vila Vai, do Sasuke